Hum, todos os anos, vários famosos entram na disputa eleitoral pra governador, senador, deputado, pois é. E como eles se saíram em 2022? Convida então 30 famosos. Perderam? Ganharam? Choraram? Sorriram? Curte, comenta, compartilha. Eleições 2022, Plata Social começando. Oi gente, vamos começar pelos famosos candidatos, atores, políticos que ganharam essa eleição. Vamos então começar por um grande nome, já conhecido do público, ninguém menos que Celso Russomano. Ele que tentou por várias vezes, 8, 10, 20, 30, 40, 50 vezes ser candidato a prefeito de São Paulo. Dessa vez, ganhou mais uma vez a disputa para deputado federal por São Paulo. Sérgio Moro, ex-juiz federal, muita gente lembra das polêmicas com Lula e também com Bolsonaro. Bom, ele ganhou a disputa para senador do Paraná. Quem também ganhou para comemorar a família inteira foi Rosângela Moro, deputada federal por São Paulo. A esposa de Sérgio Moro foi uma das 10 mais votadas do público paulistano, digamos assim, entre os famosos. Romário, mais uma vez, o baixinho do Tetra, ganhou a disputa para o Senado, dessa vez pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Quem também ganhou foi Marina Silva, ela que disputou por algumas vezes a presidência do Brasil, dessa vez foi deputada federal por São Paulo e conseguiu uma das 46 vagas dos paulistas. Uma das indígenas que venceu as eleições em 2022 foi Sônia Guajajara, ela que é índia e agora deputada federal por São Paulo, uma das 20 mais bem colocadas. Quem surpreendeu muita gente foi o ex-malhação, ex-ator global, deputado federal por São Paulo, ele que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias. E teve muito voto, mais de 100 mil. Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, com quase 90 anos de idade, é mais uma vez deputada federal para os paulistas e para os paulistanos. Muita gente lembra dele, Maurício do vôlei, muita polêmica ano passado. Ele conseguiu uma das 10 primeiras colocações e agora é deputado federal por Minas Gerais. E aí, vamos saber quem perdeu? Pois é, teve muita gente que você vai ficar surpreso. Tchan, 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 tchan. Quem ganhou e quem perdeu dos famosos nessas eleições 2022? Vamos lá, vamos começar pelo Mandetta. O ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro tentou vaga para o Senado por Mato Grosso do Sul e ficou em segundo lugar. Perdeu e muita gente ficou triste, alguns felizes. Leila, jogadora de vôlei, campeão olímpica e mundial, tentou ser governadora do Distrito Federal e também perdeu a disputa. Ficou em terceiro lugar. Netinho da Bahia não vai cantar Mila lá em Brasília. Pois é, Netinho, infelizmente, teve uma pequena votação. Ele que esperava ser um dos primeiros colocados entre os baianos, não foi dessa vez. Quem também perdeu foi a atriz. Ela que é cheia de polêmica, Antônia Fontenelle, conseguiu menos de 30 mil votos. E surpreendeu muita gente. Para mais e para menos, não conseguiu vaga como deputada federal. Para surpresa de quase ninguém, Kid Bengala teve cerca de 700 votos para deputado federal por São Paulo. Essa foi uma das... vamos lá. 10 eleições que ele disputou. Tem também Silmaria Miranda, ela que foi ex-dançarina do El Chan. Policial rodoviária federal e amiga da primeira dama, Michele Bolsonaro, não conseguiu vaga para deputada federal pelo Distrito Federal. O ex-BBB polêmico, Adrilli Jorge, não conseguiu vaga para deputada federal por São Paulo. Muita gente acreditava que ele ia ter um milhão de votos. Pois é, mas não teve nem 100 mil. Bebeto, ex-jogador do Tetra, não balançou a urna. Balançou aquele gol em 1994 e entrou para a história. Mais uma vez, ele perdeu uma eleição, mesmo contando com o apoio de Jair Bolsonaro. A atriz Lucélia Santos, a eterna escrava Isaura, também não conseguiu dessa vez. Glória Pires até que ajudou, mas ela não conseguiu nem ficar entre os melhores colocados. Tiago Gagliasso, irmão do Bruno Gagliasso, também não conseguiu vaga na LEG, na Assembleia dos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro. E também não teve nenhuma votação surpreendente. O pastor midiático Márcio Pôncio tentou vaga para deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não teve nem sequer 5 mil votos. Quem também tentou vaga, dessa vez na LEG, da família dele, foi a filha, a Sária Pôncio, cheia de polêmica. Muita gente fala sobre eles nas redes sociais e ela também não conseguiu nem 5 mil votos para deputada estadual do Rio de Janeiro. Quem surpreendeu o público e muita gente achava que ele iria ser candidato a governador foi Joel Santana. Tentou vaga para ser deputado federal do Rio de Janeiro e não estava nem entre os 100 mais votados. A cantora evangélica Cristina Mel tentou vaga pedindo votos atrelado ao presidente Jair Bolsonaro, mas não foi dessa vez. Ela conseguiu cerca de 20 mil votos para deputada federal. Marcos Uchoa, ex-reporter da TV Globo, investiu muito, trabalhou muito durante a campanha, mas não conseguiu sequer 5 mil votos. Mas ele está aí, quem sabe em outra. Marquinhos Aguiar trabalhou com Silvio Santos, no programa de Silvio Santos, por muito tempo. Tentou vaga para deputado estadual e também não conseguiu nenhuma votação expressiva. Menos que 5 mil votos. Quem teve menos que mil votos foi o Caneta Azul, que tentou vaga para deputado estadual do Maranhão. Os conterrâneos parecem que usam outra caneta. E aí, você votaria sim ou não? Alexandre Frota conseguiu 155 mil votos, mas há 4 anos atrás como deputado federal. Dessa vez, nem 15 para deputado estadual por São Paulo e está quase lá como suplente. Joyce Hanselman conseguiu 1 milhão de votos em 2018, juntando ali com Jair Bolsonaro. Dessa vez, mal conseguiu 15 mil. E aí, gostou ou não gostou do resultado dessas eleições? Vem segundo turno aí, em quem você vai votar? Me conta, será que teve algum famoso que ficou faltando nessa lista? Curte, comenta, compartilha. Plata social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.